Corinthians de camisa branca, ataca pro lado esquerdo, apita o juiz, a bola rola, você curte! Brasileirão 2013! Um grande jogo pra você curtir aqui no Premier Futebol Clube. Edenilson fica com a sobra. Limpou bonito, deixou a marcação do Rosinei pra trás. Aí o lançamento pro Guerreiro, a posição é boa! Vitor tirou de cabeça! Ele sentiu que já tava fora da grande área. Alexandre Pato, lá vem a bola de novo. Júlio César voltava ali, ajeitou com o peito. Agora o Fábio tenta lá pra dentro da grande área. Guerreiro, a zaga tira, voltou pro Guilherme, ajeitou. Romarinho dominou, boa bola pro Pato, Romarinho fez o corte, vai pintar, bateu pra fora! A primeira grande chance do jogo! Ibsen, Romarinho, Pato saiu pra não atrapalhar, Romarinho limpou, fez tudo direitinho, a finalização foi pra fora. Primeira grande chance do jogo. Romarinho batendo pra fora. Anima o torcedor na arquibancada. Pro Ibsen chegou pra fazer o corte por ali, o Rafael Marques antecipou bem o Ralf, cabe o tiro, vem a batida! Vitor! Defesaça do goleiro do Atlético! A fase do homem é realmente espetacular! Um chute lindo do Ralf, uma defesa espetacular do Vitor, jogando a bola pra fora. Levou a melhor, fez o corte, linda a finta, enfiada de bola pro Pato, posição legal, pé esquerdo, a batida! Vitor, olha a sobra aí, Ibsen Pate na zaga! Rever foi quem salvou na segunda! Bola volta pro Neto Berola. Apertado ali, tem que se socorrer, tira o Rafael Marques! E aí a falta do Paulo André, né? O Paulo André chegou praticamente subindo nas costas ali do Guilherme. Teve uma ótima chance o Corinthians. Ibsen, Pato, perna esquerda na bola, Vitor na defesa! E aí no rebote ali, o Ibsen ainda tentou e foi travado pela presença do zagueiro Rever. Guilherme fez o favor ali de também errar. Guilherme, o do Atlético, tocou. Júnior César, ameaçou. Bola pro Bernard, Edenilson vai com ele. Bernard tentou cruzamento, desvio! Gol! Do Atlético! Rosinei! 36 minutos do primeiro tempo! Rosinei abre o placar no Pacaembu! Na boa chegada do Júnior César, o Bernard fez o lance e bateu cruzado o Rosinei! Passou sem marcação no meio dos zagueiros do Corinthians pra cutucar e desviar pro fundo do gol! Rosinei abre o placar aqui no Pacaembu aos 36, Maurício Noriega! O Atlético já tava rondando a área do Corinthians faz um tempo com o Bernard, que é um jogador realmente diferenciado, um jogador de muita categoria e habilidade. Ralf devolve, bola sobra ali no meio. Guerreiro, Ibsen, tá valendo tudo isso aí, enfiado de bola por dentro, pro Romarinho, posição legal, batida, Vitor! Voltou o Romarinho, Guerreiro fez a fita, mais uma, pé esquerdo, tira, River! Romarinho bateu, Vitor! Olha o Pato, arrancando ali pelo meio, Romarinho parte, Pato foi pra cima, tirou o Gilberto Silva, pé direita, batida! Bola pra fora, na primeira chegada mais forte do Corinthians, com o Alexandre Pato. Você tá revendo aí o lance. Ganhou ali do Gilberto Silva na velocidade, mas a finalização não foi das mais importantes. Achou bem lá na direita o Neto Berola, ele vai encarar a marcação do Fábio Santos. Lá vem o cruzamento, chocou de cabeça a Guilherme! Bola passou, assustando ali o goleiro Cássio. Você vai ver de novo aí a bola lançada pelo Neto Berola, o Guilherme chega ali antecipando. Ela passou muito perto da trave direita. Guerreiro se estranhando ali com o Rafael Marques, boa bola do Guerreiro! Pro Romarinho, são quatro contra três, devolução no Guerreiro, dominou, bateu, cruzado! Wilson passou pela bola! Passa também o Pato, a bola sai aqui do outro lado. Uma grande arrancada, que bela jogada do Guerreiro, né? Ele tentou cruzar, mas bateu muito forte na bola. O Wilson chegou um instantinho atrasado, você vai rever aí, ó. E lá do outro lado a bola ficou muito longa pro Pato. Mas foi uma bela arrancada do Corinthians, que teve ali quatro atacantes chegando. Devolve pro Michel, rolou por dentro, Guilherme, boa devolução pro Luan, bandeirinha da posição legal. Alexandro pelo meio, lá vem cruzamento, Gil, rebate! Voltou no Luan, vem de novo a bola, a bola vai passando, desvio pra fora! O juiz tá dizendo que houve o toque do Rosinei, que teve a chance, a bola desvia no Fábio Santos, o Rosinei chega a tocar essa bola, né? Porque no momento inicial, o juiz tinha dado escanteio. Mas o Rosinei efetivamente bate na bola, ela vai pra fora, quase, quase o segundo do Rosinei no jogo. O torcedor vem junto, Guilherme faz o lançamento, o Paulo Vitor cabeceou, olha o Pato, chegou tocando, faz a defesa, Vitor! O Pato foi meio com medo da dividida ali, né? Chegou a tocar de cabeça, mas sem aquela força, sem aquela direção, né? Tem o Fábio Santos passando, ele preferiu trazer por dentro, bateu direto, Vitor! Pelo menos arriscou, aí o garoto Léo. E o árbitro aproveita para encerrar o jogo no Pacaembu. Grande vitória do Atlético Mineiro dentro do Pacaembu lotado!